Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e são 1987 de hoje, sábado 2 de junho de 2012, e vamos às manchetes. Tabela traz valor do Fundo de Saúde de PMs e Bombeiros. Nova distribuição de PMs e civis, muda tudo na polícia. Na sessão ataque, acabou a bagunça. Será? Você vai saber a respeito disso no Flamengo. Estas três e outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico, e com algumas notícias do Proteja o Teu Sinho.com.ar. Hoje tem seu meu sestre da promoção Namorados do dia, do seu jornal o dia. E mais, hoje tem seu Coringa da promoção Relógio do dia, do seu jornal o dia. Promoção Cozinha do dia. Começa amanhã, toda semana, um produto diferente. Juntando R$ 700, pagando R$ 21,90, você receberá um jogo de palhares em produtos de Royal. Yes? O jornal Belmolim começa. Ah, promoção 15 anos da Torta Mania. Mande uma declaração de amor pelo seu jornal o dia. Os primeiros 300 ganhem uma torta de presente. Ok? Agora sim, o jornal Belmolim. Ah, de trás é uma página de três do dia, certo? O jornal Belmolim começa. Agora. Estas outras notícias de você me saber, vamos lá no Jornal André Moí que já está lá, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ai, ai, ai. As notícias, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na página 47, na sessão de mulher, em Avenida Brasil, Suelen é espancada e vira refém de traficante de mulheres. Bom, para quem não sabe, a Suelen é boliviana e ela veio ilegalmente para o Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E se um padre não é um diretor? É a dose, né? E agora, as notícias do site O Fuxico. Pedro Leonardo vai deixar a semimintensiva e ir para o quarto. O cantor já está quase recuperado da cirurgia no fêmur. O progresso de Pedro Leonardo está cada vez mais surpreendente, tanto que o cantor já tinha outra queostomia, está usando um curativo e a incisão já está quase cicatrizada. Ed Cury, assessor do cantor, conversou com O Fuxico na tarde de sexta-feira, dia 1º, na tarde de ontem, né? E informou que a recuperação do rapaz está cada vez melhor. Pedro voltou a comer normalmente. Ontem, ele se alimentou de comida sólida, comeu panqueca de carne com pães de batatas e tomou sorvete de chocolate com banana amassada. Além disso, os nutricionistas estão administrando suplementos para complementar a alimentação. Ed também deu uma outra boa notícia para os fãs do cantor. Muito em breve, Pedro poderá ir para o quarto. Ela também declarou que sertanejo continua cantando e agora vai fazer um dueto com o pai Leonardo. A previsão é de que na semana que vem ele saia da unidade de cima intensiva para o quarto. E isso se tudo estiver certo e a situação estabilizada. Ele vem progredindo, tem cantado com o pai no quarto e está bem animado. É o reestabelecimento de uma pessoa frágil, lógico, que não sai correndo pelo hospital com o microfone na mão, mas está reabilitado e voltando com a força física. De qualquer forma, ele continua muito afinado, avisou. Pelo que sofreu um acidente grave de carro em Minas Gerais, em 20 de abril, passou por uma cirurgia no frema, na perna direita, no dia 22 de maio, logo que acordou do coma e continua se recuperando da intervenção. O cantor talvez passe por uma nova cirurgia na perna esquerda para corrigir o rompimento dos tendões. Ainda não há nenhuma previsão para esta nova cirurgia e não se sabe se vai precisar mesmo. Ele está se recuperando da primeira ainda feita no FEMO. A situação atual é estabilizar e colocá-lo no quarto. Na sua inintensiva, o Pedro ainda continua restrito para receber visitas, tal como uma UTI e somente a família que pode entrar. Conclui Ed. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, confirmado o nome e data de estreia do programa de Fátima Bernardes. A jornalista volta à TV este mês, em junho, nas manhãs da Globo. Fátima Bernardes já tem data para voltar à telinha. Afastada da TV, desde que deixou a bancada do Jornal Nacional em dezembro do ano passado, a jornalista sai de volta a partir do dia 25 de junho. Segundo informações da assessoria da Globo, a atração vai se chamar Em Conto com Fátima Bernardes. Isso é exibido no período da manhãs das 10h40 ao meio-dia no lugar da TV Globinho, de segunda sexta-feira. Esta semana, conforme o Fuxico já foi informado, foi gravado um piloto da atração comandada por Fátima. A jornalista anunciou que deixaria a bancada do Jornal Nacional no final do ano passado, após 14 anos, acompanhando o telejornal. Na ocasião, o Fátima afirmou que estava com outros projetos e que já há tempos sonhava em ter um problema só dela. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o conteúdo da atração, mas provavelmente será algo nas variedades de jornalismo. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1987, de hoje, sábado, 2 de junho de 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Forte abraço e até amanhã, se esqueci. Tchau, pessoal. A gente sempre vai aqui. Melhor dia da tua vida, a pessoa vai passar a cobertura hoje, então, contigo, hein? Assim é a La Paz. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.